Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos presentes aqui na igreja e os nossos irmãos também que acompanham a exposição da Palavra de Deus em seus lares que estão cultuando a Deus conosco também. Queridos irmãos, tem dois versos que eu gosto muito, não costumo fazer isso sempre, mas hoje o farei, um deles está no Salmo 95, onde a Palavra de Deus nos diz Hoje, se ouvir diz a voz de Deus, não endureçais o coração. E lá no primeiro livro de Samuel, mais precisamente no capítulo 3, nós temos a experiência do jovem Samuel quando Deus o chama naquela madrugada e depois de instruído por Eli, ele foi orientado a responder quando o Senhor o chamasse da seguinte forma Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então eu quero fazer aqui agora com vocês uma leitura alternada desses dois versos. Eu vou falar o Salmo 95, o verso que eu citei. E a igreja responderá, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ok? Hoje, se ouvir diz a voz de Deus, não endureçais o coração. Vamos fazer mais uma vez, você em casa também pode fazer, tá bom? É para Deus que você está falando isso, correto? O tema da mensagem hoje é a busca pela Palavra de Deus. Hoje, se ouvir diz a voz de Deus, não endureçais o coração. Amém. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, dos versos 1 a 9. Assim nos diz a Palavra de Deus, irmãos. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias, Maaséas, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maaséas, Quelita, Azarias, Josababde, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, E os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteéis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Vamos repetir essa última frase aqui do verso 9. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Começando com as nossas queridas crianças, presentes aqui na igreja e em seus lares. Eu quero crianças que hoje vocês desenhem à frente da nossa igreja. Fique à vontade, você vai escolher. Se você vai desenhar o pastor Gil, que já está aqui na frente, se você vai colocar o pastor Sérgio aqui, ou o pastor Robert, as crianças podem escolher qual é o pastor que vai estar no púlpito. Mas a ideia, crianças, é vocês desenharem à frente da igreja, o púlpito e, se possível, colocando como está aqui a minha Bíblia, no centro do púlpito. E, se você conseguir, com a ajuda do papai e da mamãe, você vai desenhar também um pouquinho de algumas pessoas sentadas na igreja. Porque é isso que aconteceu naquele dia. Não dentro de um templo, mas em uma praça. As pessoas se reuniram e Esdras sobe num púlpito de madeira e fica um pouco mais elevado do que o povo e ele vai ler a palavra de Deus. Então, crianças, desenvolva a sua criatividade, faça um desenho bonito aqui da parte central da nossa igreja, da frente da nossa igreja e depois compartilhe a sua foto nos grupos da nossa igreja lá no WhatsApp. Está bom? Esse é o seu desenho, mas prestando atenção no que Deus quer falar ao seu coração também. Vai desenhando, mas escutando a instrução da palavra de Deus. Queridos irmãos, um dos legados da reforma protestante do século XVI é o retorno às sagradas escrituras. Conhecemos os solas da reforma e um dos solas da reforma é sola de escritura. Somente as escrituras sagradas. Houve um período na história da igreja em que ela foi se desviando do evangelho e do ensino da palavra. Quando nós lemos Atos capítulo 2 e vemos aquela linda declaração lá no verso 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É bem verdade que a igreja continuou ainda nesse caminho por um bom tempo. Veio a perseguição. Os discípulos do Senhor serão dispersos. O evangelho ganhará fronteiras e chegará à região dos gentios. O evangelho chegará àquela região conforme estamos estudando através das viagens missionárias de Paulo. Mas agora a igreja começa a se desviar. Quando, entre aspas, talvez a gente tenha que colocar, Constantino, o imperador, declara-se convertido ao cristianismo. Não há mais perseguição aos cristãos, porém, algumas coisas começam a ser adicionadas à vida cúltica, à vida de adoração da igreja e algumas coisas começam a ser ocupadas no lugar do povo que não estão de acordo com a palavra. E aí vamos ver séculos e séculos de trevas na igreja e na história do protestantismo ainda não, mas na história da igreja. Aquela igreja, então, que nasce ali, Atos 2, ela infelizmente foi perdendo o seu eixo e ela vai se desviando. E um dos piores desvios que ocorrem nessa época é o desvio da palavra. Trazendo para os dias desse texto que eu acabei de ler, antes do cativeiro babilônico, claro que primeiro o reino do norte é levado para o cativeiro, mas esse reino não será restaurado mais. Mas quando o povo de Judá, a tribo de Benjamim, esses são levados para o cativeiro por 70 anos e agora eles regressam a Jerusalém, estão restaurando todas as coisas, temos aí profetas paralelos a esse texto, como Zacarias, como o profeta Geu, como Esdras, que daqui a pouco vamos falar dele, porque o texto nos apresenta esse servo do Senhor. Poderíamos afirmar também que desde o deserto, quando o povo sai do Egito, o povo também começou a desviar-se da lei de Deus, porque foi durante a peregrinação dos 40 anos que o Senhor enviou a lei do Senhor, a lei dele, através de Moisés, seu servo. Mas o povo começa a se desviar da palavra de Deus e outras coisas começam a ocupar o coração do povo, entre eles adorar outros deuses, sincretismo religioso, deixaram de prestar culto ao único Deus verdadeiro. E isso certamente custou para este povo, séculos mais tarde, o cativeiro. Eles agora então estão de volta, estamos aqui no período em que os muros de Jerusalém foram reedificados, e agora há um dia solene naquele lugar. Um dia em que a palavra de Deus será lida diante do povo, o povo que está celebrando depois de um mês, porque se você quiser acompanhar comigo, volte uma página aí no livro de Neemias, já fizemos uma exposição no início deste ano sobre aqui o capítulo 6. O versículo 16, o capítulo 6, diz assim, sucedeu, melhor, minto, o capítulo verso 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias a obra foi concluída. Isso é algo que nós sempre ficamos maravilhados. Em 52 dias, aquilo que demorou mais de um século para ser reerguido, o povo tinha ânimo para trabalhar sobre a liderança de Neemias. E os muros foram levantados. Este mês de Elu, de acordo com o calendário do povo hebreu, corresponde ao nosso mês de agosto. Pega a primeira quinzena aí, a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro. E aqui no texto que nós lemos, no capítulo 8, diz assim, em chegando o sétimo mês. Este mês é o Tisri. O Tisri, no calendário hebraico, ele é considerado o primeiro mês do ano civil do povo hebreu. Mas é o sétimo mês da vida religiosa do povo. Era um momento especial. A palavra de Deus agora será lida diante do povo. Por isso que o tema nesta noite é a busca pela palavra de Deus. E a coisa que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é que nós tenhamos também no nosso coração esse desejo, esse anelo. Temos falado aqui, repetidas vezes, é bem verdade, sobre a importância da centralidade das escrituras, do evangelho em nossa vida, na vida da igreja, na vida da sua família. Mas nesse tempo que estamos, mais uma vez, falando da reforma, daqui uma semana celebraremos 504 anos da reforma protestante. Um dos legados da reforma é o retorno às sagradas escrituras. A centralidade do estudo, e para nós que declaramos a nossa fé, no dia do nosso batismo, da nossa profissão de fé, que vamos obedecer a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Essa palavra que é infalível, essa palavra que é inerrante. Muitos por aí falam que nós estamos confiando num livro, e antigamente até se falava o famoso livro da capa preta. Hoje tem capas de todas as cores. Vocês acreditam piamente nas palavras desse livro? Mas nós cremos, porque a palavra de Deus mesmo atesta sobre ela. Ela é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para educar na justiça. Conforme Pedro também disse, que muitas pessoas pensam que foi fruto de fábulas, de lendas, mas não homens movidos pelo Espírito Santo, escrevem a palavra de Deus. E temos o Evangelho, irmãos. Temos as Escrituras Sagradas para estudarmos sobre ela. A busca pela palavra de Deus passa pelo desejo ardente do povo de buscá-la e querer ouvir o seu ensinamento. Olha comigo o que o texto nos diz. Isso para mim é muito precioso. O texto nos informa que o povo se ajuntou como um só homem. Havia essa unidade. O propósito era o quê? Ouvir a palavra. E eles se reúnem como um só homem na praça, diante da porta das águas. E aí, olha só o pedido que eles fizeram para Esdras. Olha só o pedido que o povo fez para Esdras. Queremos que você traga o livro da lei de Moisés. Tenho certeza que meus queridos colegas pastores aqui vão concordar comigo. Se tem uma coisa que enche o nosso coração de gozo é quando uma ovelha do rebanho na qual nós estamos pastoreando, quando a igreja diz assim, pastor, prega a palavra para nós. Pastor, leia a palavra para nós. Pastor, medita na palavra comigo. Eu quero ser discipulado pelo Senhor na palavra. Eu queria que o Senhor investisse um tempo na minha vida. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Foi isso, irmãos, que aquele povo fez naquele dia. O povo procurou Esdras. O sacerdote o escriba. Esdras, traz o livro da lei. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Senhor, sabemos que houve outros momentos na história de Israel que o povo não quis ouvir a voz de Deus. Conforme eu cito a experiência lá que está registrada no Salmo 95. Hoje, se ouvir diz a voz de Deus, não endureçais o coração. Teve muitos momentos na história de Israel que eles endureceram o coração. Tristemente, eu tenho que dizer isso que certamente na nossa história também, na minha e na sua, já existiu momentos em que você também endureceu o coração. e você não queria ouvir a voz de Deus. Sabe quando você está, por exemplo, como está acontecendo aqui nessa noite num culto e de repente a palavra de Deus começa a confrontar você com aquilo que você está fazendo de errado e aí muitas vezes você diz assim, opa, isso não é para mim não. Você fecha o coração. Você nem presta mais atenção na mensagem. E você às vezes sai depois dizendo, eu não gostei da pregação hoje. Não falou comigo. É claro que nós pastores, nós pregadores, não precisamos ficar preocupados com o resultado, porque isso depende de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Nós não precisamos depois fazer uma pesquisa de opinião na porta da igreja. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Nós não podemos fazer isso e nem devemos. Mas tem pessoas que trancam o coração, não querem ouvir a palavra. Se você for para a parábola do semeador, a coisa é mais séria ainda. Porque na parábola do semeador diz que a semente do evangelho às vezes mal chega no coração de alguns e lá Jesus diz, Satanás vem e arranca. Aí é claro que está falando de pessoas que não creem ainda em Jesus. O povo então tem sede pela palavra, busca a palavra, e então eles chegam para Esdras e dizem, traga o livro. Nós queremos ouvir a palavra deste livro. Os irmãos conhecem a história do rei Josias. Aquele menino que começa a reinar com oito anos e vai crescendo, chega uma hora que eles vão reformar o templo e começam a revirar os escombros do templo. E aí acham o livro da lei, levam o livro da lei para o rei Josias e ele rasga suas vestes, porque o livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus está perdida dentro da sua casa? Será que a palavra de Deus está perdida dentro da nossa igreja? Creio que não. Mas nós precisamos fazer valer o valor que as Escrituras têm na nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos dessa noite é a sede do povo por ouvir a palavra. O povo é que pediu para Esdras, traz o livro. E é aquilo que eu falei há pouco. Como isso certamente enche o nosso coração quando você vê uma pessoa pedindo para outra pessoa, me ensine a palavra. Leia essa palavra comigo. Quantas experiências nós poderíamos contar aqui, mas o tempo não nos permite agora. Mas assim como tem pessoas que dizem, eu não quero ouvir. Nem perca seu tempo de ler a Bíblia para mim. Não quero ouvir. Nós devemos estar preparados por essas duas situações. Mas olha só que coisa linda. O texto diz então que Esdras, o sacerdote, vai trazer o livro da lei perante a congregação. E essa congregação é constituída de quem, irmãos? De homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. O texto nos diz no verso aí que era o primeiro dia do sétimo mês. E eles vão ler o livro então, e na verdade, Esdras é que proferirá a leitura. Ele será o dirigente. Ele está no púlpito. Ele vai ler a palavra diante da praça que está fronteira à porta das águas. Mas olha quanto tempo durou esse período de estudo da palavra de Deus. Desde a alva até o meio-dia. Aproximadamente seis horas de pregação. Seis horas de estudo na palavra de Deus. E talvez você diga, pastor, não vai querer imitar hoje o Esdras aqui, né pastor? Por favor, né pastor? Não faça isso hoje. Mas e se fosse assim? Você não suportaria? É muito para você? Você já reparou que muitas vezes determinados ambientes a gente suporta numa boa, duas horas. Sabe aqueles filmes que duram quatro horas? E você fica lá porque você não quer perder o final do filme. Mas a Bíblia diz, ah, pastor, está passando da hora hoje. Aí começa a dar um come-cham e você já fica meio incomodado. Eu sei que existe uma questão que nós precisamos levar em conta sempre. O poder de absorvição das pessoas. A capacidade que nós temos de reter informação. Há um tempo limite em cada um de nós. Mas se você conversar com o reverendo Henrique, lá na África, quando ele chegou lá a primeira vez que ele esteve lá, ele pregou o sermão, o estilo que ele pregava aqui na Lapa. Quase uma hora de pregação. Sabe o que os irmãos lá de Moçambique perguntaram para ele? O senhor está doente, pastor? O senhor pregou só uma hora. Nós aqui não estamos acostumados com isso, não. O pastor aqui prega duas horas, três horas. Aí talvez você diga, não, pastor, mas aqui não é a África, pastor. Aqui é o Brasil. Ok, não vamos mudar os hábitos. Fique tranquilo. O sermão vai ter o mesmo tempo costumeiramente. Mas aí eu quero mostrar para vocês a intensidade. O povo pede para ouvir a palavra. Esdras lê a palavra. Dá a alva até o meio-dia. E o povo está lá, atento para isso. Mas já que nós estamos falando tanto de Esdras, o livro que antecede Neemias tem o seu nome e eu queria te convidar para ler comigo o verso 10 do capítulo 7. Isso é muito significativo. Esdras, capítulo 7. Alguns preferem chamar Esdras, não é? Se você é do Rio de Janeiro ou de alguma outra região do Brasil, você prefere falar o E de forma diferente. Então, eu estou falando aqui como um paulistano. Esdras, capítulo 7, verso 10. Vamos ler todos juntos, igreja? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Só a igreja agora. Vamos lá. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. olha que coisa maravilhosa na vida desses servos de Deus. Disposição para buscar a lei. Disposição para cumprir a lei. Disposição para ensinar a lei. Então, este homem que está nesse púlpito de madeira naquele dia solene na vida do povo é um homem que tem prazer na palavra é um homem que medita na palavra é um homem que cumpre a palavra e, portanto, ele está credenciado autorizado por Deus para ensinar a palavra. Porque isso é uma questão muito séria, irmãos. Como que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Como que você vai ensinar algo que você não pratica? Então, nós precisamos buscar a palavra como o povo pediu. Esdras, leia para nós a palavra. Traga a Bíblia para nós. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Você precisa cumprir a palavra ao ouvir. Conforme nós já cantamos aqui o hino 110A. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Mas você também será capacitado por Deus. Sabe para fazer o quê, queridos? Ensinar a palavra. Temos falado tanto aqui na Igreja do Discipulado e não é algo restrito aos pastores, aos líderes da Igreja. Nós, pastores, líderes, oficiais, precisamos ser exemplo e modelo para o rebanho. Precisamos sim discipular. Mas esse é um ministério da Igreja toda. Todos podem participar. Porque a palavra de Deus está bem clara lá. Fazer discípulos. E não está dizendo pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas. Todos nós. Mas como que eu vou discipular alguém se eu não busco a palavra, se eu não obedeço a palavra, eu não estou credenciado para ensinar. E isso acontece aqui, irmãos. O texto, então, diz para nós que Esdras estava num púlpito de madeira. É a primeira vez, pelo menos na versão revista e atualizada, que a palavra púlpito aparece. Tem gente que critica. Não, parece que o pastor está em uma posição de destaque, que o pastor está em um lugar mais santo do que os demais. Nós não cremos nisso, viu, irmãos? Esse patamar mais elevado aqui da Igreja não significa que esse local aqui é mais santo do que onde você está. Não existe mais essa questão. Santo dos santos, irmãos. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso à presença de Deus. É uma plataforma que facilita a visualização de quem está aqui, de quem está em cima, a arquitetura. Quando a Igreja foi construída, foi concebida assim. Neste dia, fizeram um púlpito de madeira. Um púlpito mais elevado para que Esdras lesse o livro e toda a multidão escutasse a palavra. E creio eu que naquele tempo não tinha um recurso como esse. Microfone, caixas de som amplificadas, teve que ser mesmo assim, alto e bom som. Tinha que falar plenos pulmões. Jesus fez muito isso também na beira da praia. A palavra de Deus, então, ela é anelada pelo povo. O povo busca a palavra. Esdras obedece, porque Esdras tem disposição para buscar. Esdras tem disposição para cumprir. Esdras tem disposição para ensinar. E a palavra de Deus está ali. Há uma coisa muito interessante. Ele está ladeado aqui por alguns irmãos. Eu brinco sempre quando vejo essa relação enorme de nomes na Bíblia. Eu falo, quem quer escolher um nome para filho, está aqui uma boa lista. Você pode colocar. Quem sabe vai nascer um Matitias na nossa igreja. Ninguém colocaria talvez esse nome. Mas tem uma lista boa aqui, se você quiser escolher depois. Verso 5. Esdras vai abrir o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, conforme eu disse, num púlpito de madeira. O que aconteceu quando ele começou a ler, irmãos? O povo fez o quê? O povo ficou em pé. Isso aqui, queridos, não é normativo. Tanto é que a nossa igreja não tem o hábito de fazer isso. Mas certamente já deve ter acontecido aqui na Igreja da Lapa, de um pregador de fora vir um pastor, ou até os pastores da igreja, e de repente falar assim, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos ler a Palavra de Deus. Por que fazemos isso? Mais uma coisinha no ritual da liturgia da igreja? Será que é só isso, irmãos? Por que é que o povo ficou de pé quando Esdras começou a ler a Palavra de Deus? Por que ele estava lendo qualquer livro, irmãos? Ele estava lendo a Palavra do Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os testemunhos do Senhor. Portanto, queridos, nós não precisamos agora falar, fiquemos de pé. E uma coisa interessante, o texto, pela condução e a construção do texto, dá a entender que eles ficaram de pé até que a Palavra de Deus fosse terminada de ler. Eles se colocaram em pé e ficaram escutando a Palavra de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é uma estratégia que tem aqui e tem tudo a ver também com a área do ensino da nossa igreja. O que é que os levitas ficaram fazendo no meio do povo? Então vamos imaginar aqui, irmãos, como as crianças estão desenhando a nossa igreja. Esdras está aqui no púlpito da igreja. Ele está lendo o livro da lei. A igreja está em pé, o povo está em pé e espalhado entre o povo estão os levitas. Alguns nomes foram colocados aqui. E sabe, olha que coisa dinâmica linda. Esdras lendo. Esdras lendo. E os levitas formando grupinhos ao redor do povo dizendo assim, olha, essa parte que ele leu agora é assim, assim, assim. Essa parte que ele leu agora significa assim, assim. O povo foi sendo ensinado. Os levitas foram ensinando. O que é isso, igreja? Isso é discipulado. Isso é investir em vidas. Sabe, se eu chegasse agora aqui e falasse assim, olha, eu vou começar a ler um texto aqui de Neemias e vou pedir para você falar para a pessoa que está do seu lado. Explica para ela o que eu estou lendo. Olha, o pastor Gilberto está lendo esse texto e esse texto está ensinando isso, isso, isso. E a pessoa interage com você. Puxa, que coisa interessante. E por que está acontecendo isso? Por que solenidade é essa? O que aconteceu ali em Jerusalém para esse dia a Bíblia está sendo lida diante do povo e a pessoa vai aprendendo e a pessoa sai daqui dizendo o quê? Eu entendi. Porque a palavra foi lida e foi explicada. É o que nós devemos fazer. Nós somos ministros da palavra, devemos nos afadigar, nos preparar para ensinar, ler a palavra e expor a palavra com fidelidade ao ensino da palavra. Isso aconteceu naquele dia, irmãos. A busca pela palavra de Deus então implicará para o seu povo sede de ouvir a voz de Deus, tragam a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus, Deus separa os seus como separou Esdras para fazer isso. o povo se une como um só homem, o mesmo propósito, o mesmo desejo no coração, ouvir a voz de Deus. Agora uma coisa vai acontecer, irmãos. Conforme a leitura foi sendo realizada, da alva até o meio-dia, os levitas foram ensinando o povo, conforme está aqui no finalzinho do versículo 7 e entra no versículo 8, diz assim, vou ler mais uma vez, e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, olha só que coisa linda agora, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Lembram da história do Filipe do Etíope? O Etíope está indo embora, comprou o livro do profeta Isaías, ou talvez o Antigo Testamento, os rolos do livro, ele está lendo exatamente Isaías 53, e Deus leva Filipe para o deserto e diz, fica aí, porque você tem uma missão hoje, passa a carruagem lá do Etíope e a ordem do Senhor agora é outra, corre do lado da carruagem e pergunta, você entende o que você está lendo? E aí, qual foi a resposta do Etíope? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Às vezes, nós temos medo de fazer essa pergunta para as pessoas que estão ao nosso redor, você quer ouvir a Palavra de Deus? Porque isso implicará que você tenha que ter preparo para ensinar a Palavra de Deus, mas aproprie-se dos recursos que Deus tem dado através dessa igreja para a sua vida, meu irmão, minha irmã. É muito bom receber a instrução da Palavra do púlpito da igreja, dominicalmente, pela manhã, à noite, mas não reserve a sua vida só para esses momentos, você precisará demorar-se mais na Palavra, meditar, estudar, um bom discípulo de Jesus, tem prazer na Palavra, não tem pressa, lê a Palavra, medita na Palavra, descansa na Palavra. Nós precisamos ter esse prazer. O que aconteceu com o povo durante esse processo todo de leitura, de ensino? O verso 9 nos diz, Nemias, que era o governador e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, disseram para o povo assim, hoje é dia de festa, é dia consagrado ao Senhor, eu não li, eu parei no versículo 9, mas se os irmãos quiserem continuar a leitura do 10 em diante, vai falar, ele fala, vamos comer carnes gordurosas, tomarmos bebidas doces, porque a alegria do Senhor é a nossa força, hoje não é dia de prantear, hoje é dia de nos alegrar, mas tem uma coisa, irmãos, que deve acontecer conosco também, como é que eu fico indiferente à voz de Deus, à palavra de Deus, Deus começou a falar com o povo, Deus começou a confrontar o povo, os levitas começaram a explicar o povo que estava escrito na lei, e não tem como, se você tem a sensibilidade de Deus, de você ficar indiferente a isso, o povo chora, não é emocionalismo promovido por alguém que está à frente de uma reunião, mas você já chorou ouvindo a voz de Deus? Você já chorou a ponto de suas lágrimas molharem as páginas da sua Bíblia, ou talvez a tela do seu celular, por você estar lendo a palavra de Deus, ou o seu coração está seco, endurecido, e você lê, bonito, pastor, interessante, que momento gostoso na vida de Israel, mas não tem nada a ver com a minha vida hoje, vivo em outra época, vivo num outro século, num outro milênio, não estou lá, o que essa história tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. A busca pela palavra de Deus, não pode ser apenas um texto registrado nas escrituras, para nós contarmos uma história, mas é um desafio para cada um de nós, de pedirmos, eu quero ouvir a palavra, qual é o hino que a gente cantou alguns domingos atrás aqui, que também eu acho lindo, quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida, ou quando o culto terminar, você diz, tá bom, pastor, domingo que vem a gente volta se encontrar, que agora eu vou cair no mundo, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família, tenho que estudar, domingo que vem eu vou ler a Bíblia de novo, tem gente que é assim, na minha adolescência, peço licença para contar isso, período aí, dos primeiros meses de conversão, eu morei lá no interior de Minas, como muitos já sabem, a querida e famosa Muriáé, que tem gente que pensa que lá é uma cidade enorme, lá não tem nem 100 mil habitantes, mas no meu coração é o lugar que eu amo, e quando terminava o culto, sabe o que nós fazíamos os filhos com as mães que estavam terminando, porque o que faz no interior depois que acaba o culto? A gente vai para a praça, sei se o reverendo Robert viveu isso lá na cidade dele, no Espírito Santo, e na praça tem trailer, tem sorveteria, e a gente não queria levar a Bíblia, né gente, então a minha mãe voltava com um monte de Bíblia na mão assim, eu entregava a minha Bíblia para a minha irmã, dava a Bíblia, e aí a gente via as mães indo embora para casa com cinco Bíblias na mão, ah, os meninos foram para a praça, vamos tomar sorvete, vamos comer lanche, mas tinha alguns que deixavam a Bíblia na igreja, aí falavam assim, ah, eu vou estar aqui mesmo domingo, já deixo, vou marcar meu lugar, eu falei, mas rapaz, a Bíblia não foi feita para isso, para marcar lugar no culto, não, já pôr aqui, minha cadeira cativa, eu só leio a Bíblia na igreja mesmo, ainda falava assim, sabe, como se estivesse abafando, sou sincero pastor, prefiro falar a verdade, mas que adianta você ser sincero para continuar errado? Que sinceridade é esta? Ah, e hoje nós não podemos nem dar essa desculpa, porque tem gente que tem uma Bíblia no porta-luva do carro, tem gente que tem Bíblia no celular, tem gente que tem Bíblia no notebook, tem gente que tem Bíblia várias versões, e será que a gente lê? Ou fica só lá a gente mostrando a estante, olha só, quanta Bíblia bonita, meus irmãos, sua Bíblia talvez ela tenha que ficar assim surrada, sabe, a capa gasta, e você chega, é, estou precisando comprar outra Bíblia, mas por quê? De tanto que eu leio, vou ter que mandar renovar, fazer uma capa nova, ou se a sua Bíblia está com as páginas grudadas, já viu gente assim, abra lá no livro de Ageu, aí não acha o Ageu, e quando acha o Ageu as folhas estão grudadinhas uma na outra, nunca abriu, nunca leu Ageu, por isso que está grudada as folhas, mas se você é daquele que vai meditar, folhear, eu sou ainda mais do papel, nada contra quem usa o tablet, quem usa o celular, e não tem problema nenhum, viu gente, teve uma época aí que acharam que era pecado se alguém lesse a Bíblia de outra forma que não fosse no papel, não vamos entrar por esse caminho, porque antigamente nem era assim, vocês sabiam disso? Não era assim, aí você diz, então, estamos pecando agora, estamos lendo no papel, e você diz, ah, para pegar o pergaminho, o papiro, não irmãos, não é por aí, o importante é a palavra, é o ensino, mas eu quero terminar mostrando que o povo não só chorou, não é choro por choro não, ah, chorou, emocionalismo, não é pastor, quem não chora, de vez em quando a gente chora e depois nem lembra o que fala na presença de Deus, não é isso que eu estou propondo para você nessa noite, em nome de Jesus, não é, mas olha o que diz o texto, eu vou pular aqui essa parte que Neemias e os líderes exortam o povo a ter alegria, mas vamos ver o que aconteceu no dia seguinte a esse episódio, verso 13, aí mesmo no capítulo 8, no dia seguinte, a juntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas e isto, olha, para atentarem nas palavras da lei, por quê? Eles escutaram o estudo, eles aprenderam, e o que estava escrito no livro da lei, vamos ver? Acharam, escrito na lei, verso 14, que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, o que eles então perceberam? Que eles não estavam observando um preceito do Senhor, a festa dos tabernáculos, que coincidência, coincidência ser no sétimo mês a dedicação dos muros? Não, coincidência não, providência de Deus, eles olharam na lei e falaram assim, é este mês, estamos em pleno sétimo mês, e olha só o que está escrito aqui na palavra, celebrem a festa dos tabernáculos, e o que eles fizeram, irmãos? Celebraram, em outro lugar, conforme você lê o texto lá do rei Josias, quando o rei Josias manda consultar, profetiza a Ulda, explica a palavra e lê, eles também perceberam que eles tinham que celebrar a Páscoa, ou seja, as coisas do Senhor estavam sendo esquecidas, então quando eu busco a palavra, quando eu aprendo na palavra, eu preciso praticar a palavra, o tempo não me permitirá hoje ler, mas vamos comigo aqui no capítulo 9, eu vou começar a sua leitura e queria fazer um desafio, leia o capítulo 9 de Neemias, aqui tem uma oração de confissão do povo, olha só irmãos, eu vou ler apenas os três primeiros versículos, Neemias 9, no dia 24 deste mês, ou seja, o sétimo mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, e olha o que eles vão fazer agora, fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus, como resultado dessa busca pela palavra, de ouvir a palavra, de serem ensinados na palavra, eles agora são tocados pela palavra, sensibilizados pela palavra, eles choram, eles observam que precisam celebrar a festa dos tabernáculos e eles são levados imediatamente a reconhecer, somos pecadores, precisamos derramar a nossa alma na presença de Deus e a oração que eles fazem aqui irmãos, no capítulo 9 de Neemias, é uma oração que eu e você precisamos fazer, a busca pela palavra de Deus, a reforma do século 16, como nós gostamos de dizer, foi um retorno à sã doutrina, às sagradas escrituras, a palavra de Deus estava esquecida, o tradicionalismo ganhando força, o legalismo, muitas outras coisas, a tradição da igreja sendo colocada no mesmo pé de igualdade da Bíblia e quem sabe até a tradição elevada e a Bíblia subordinada a ela, uma série de coisas foram introduzidas na vida cúltica do povo e a igreja se desvia, séculos de trevas, mas Deus levanta homens, homens que foram, não se conformaram com aquilo, homens que literalmente deram a vida pelo regresso da igreja, o objetivo daqueles irmãos do passado não era plantar uma nova igreja, uma nova religião, era reformar a igreja, era trazer a igreja de volta para o eixo e trazer a igreja de volta para o eixo é trazer a palavra de Deus na centralidade da vida do povo, como aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, traz o livro da lei, Esdras, leia para nós, levitas, nos ensine o que esse livro está ensinando, praticando, para que nós possamos cumprir como eles fizeram com a festa dos tabernáculos e como eles oraram a oração de confissão. Começamos essa série, essa mensagem nessa noite, melhor dizendo, citando Isaías, citando Salmo 95 e o texto de 1 Samuel, hoje, se ouvir diz a voz de Deus, não endureçais o coração, você ouviu a voz de Deus nessa noite? Como é que está o seu coração? Você está dizendo aí agora dentro assim, Senhor, fala mais, fala mais, Senhor, fala mais, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, eu quero receber mais, eu quero crescer mais, cuidado para você não estacionar, sabe, no platô, ah, cheguei num nível na minha vida espiritual que está bom demais, pastor, não está bom não, se você já teve o prazer de ler de capa a capa, como a gente falava antigamente, não só para ganhar o diploma da sociedade bíblica do Brasil, que você conseguiu ler a bíblia todo em um ano, não é essa a sua maior motivação, lê a palavra de Deus, porque é o alimento para a sua alma, ela é o livro dos livros, tem vida, palavra de vida, somos admoestados, somos exortados, somos consolados, o senhor fala por esse livro conosco, por isso irmão, nós precisamos lembrar do que o povo fez naquele dia, traga o livro, como eu disse na mensagem, pastor, ensina para nós a palavra, leia a bíblia para nós, pastor, pastor, me ensina como é ser discípulo de Jesus, às vezes você tem um irmão em Cristo, um pai na fé, uma mãe na fé, seu professor de escola dominical, aquele que você pode durante a semana ligar, mandar uma mensagem no whatsapp, agradeça a Deus pela aula que você teve hoje, e tire suas dúvidas, peça para ele te ensinar um pouco mais, e nós quando recebemos um pedido desse, você não vai poder dizer assim, é meu filho, eu vou ver se eu tenho uma vaga na minha agenda para te atender, vai ter que ter, você vai ter que dizer, pronto, quando é que a gente vai estudar? Porque não tem coisa melhor irmãos, do que ensinar a palavra de Deus, do que receber a instrução da palavra de Deus, vamos orar, para que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que só a palavra, que é viva e eficaz, que penetra onde mais ninguém pode penetrar, porque ela é a espada do Espírito, que essa palavra continue dando para nós sensibilidade, desejo de conhecê-la cada vez mais, bondoso Deus, mais uma vez nessa noite o Senhor falou ao nosso coração, através da Tua palavra, a história do Teu povo no passado, naquele momento tão solene na vida do Teu povo, lá em Jerusalém, na dedicação dos muros, houve aquele cerimonial lindo, onde o povo do Senhor pediu que a Tua lei, a Tua palavra fosse lida diante deles, e ao ler, ao escutarem a voz do Senhor, ao Esdras, naquele púlpito de madeira, quando ele foi lendo a Tua palavra, os escribas ali, os levitas foram ensinando a palavra para o povo, e o Senhor foi trabalhando no coração daqueles homens, daquelas mulheres, de todos que podiam entender, e houve reação, houve resposta, o povo reconhece que precisa observar a palavra, os preceitos do Senhor, houve tempo de quebrantamento, houve confissão de pecados, ó Senhor, que isso aconteça nos nossos dias também, Te louvamos pelos Teus servos do passado, que lutaram, não só os reformadores, como os pré-reformadores, e homens que após o período da reforma, levaram adiante essa bandeira, de conduzir a Tua igreja nos retos caminhos do Senhor, pela Tua palavra, por isso nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, para Te exaltar, para Te glorificar, e Te agradecer, porque o Senhor nos deu, esta revelação especial para nós, a Tua palavra, e ela é alimento para a nossa vida, diariamente, nós oramos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar, até o final desse vídeo, para receber mais reflexões, e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais, que estão na descrição, alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo, abraço, e até a próxima.